Música Viu-se em Derredor ferver as praias Da gente que a ver Só concorre o ledo Luzem da fina purpurá As cabais Lustram os panos da tia E da seda Em lugar de guerreiros a zagaia E do arco que os cornos Arremesa da goa Trazem ramos de palmeira Dos que vencem coroa verdadeira Música Música Música